Para eu não tivesse o amor a teu oi Para eu não tivesse o amor a teu oi Para a minha terra é ouvida 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 A minha fé é o que? A minha fé é o que? Aquela que é minha amada O maior é o que? Vem 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 o que? Amém. Amém. Amém.